Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui está tudo bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje, pessoal, é cuidando aqui do meu jardim, tá? Vou ter alguns cuidados aqui com ele, vou plantar algumas mudas, tá? Algumas plantinhas novas que chegou também, vou mostrar para vocês, tá? E aí vocês vão me acompanhando, porque eu sei, né, que como eu, tem muitas amantes de plantas aí, né, e que vai amar esse vídeo. Tem marca de tinta ali no vidro e eu me tirei até hoje. Aí, gente, eu vou começar aqui mostrando para vocês as plantinhas novas, tá? Que eu comprei. A Manuzinha já estava ali com a mangueira e largou, né, Manu? Já estava aguando ali as plantas. Já está tarde aqui, pessoal, mas o sol ainda está bem quente, sabe? Mas agora pegou sombra aqui no jardim, vai dar para a gente mexer. Fala oi, minha princesa. Oi! Então, pessoal, já peço a vocês para deixar seu like aí, tá? Se inscrever aqui no canal. E queira o meu like. Se ainda não for inscrito. Se não for inscrito, né, pessoal? E é isso. Bora acompanhar aí o nosso vídeo, tá? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu não sei o nome, tá? De algumas. Por exemplo, essa aqui, não me lembro o nome. Aí, eu comprei essa daqui, que ela é de sol pleno, tá? E tem uma moça aqui, onde eu moro, que tem uma dessa. E a dela está uma árvore vermelhinha, gente, nem vê folha verde, sabe? Está a coisa mais linda do mundo. E aí, eu vou plantar ela ali, né, na grama. E quando ela crescer, ela vira uma arvinha. Vai ficar a coisa mais linda, né? Quem sabe o nome, deixe aí nos comentários, tá bom? Então, gente, comprei essas pequenininhas aqui, que são de sol pleno também, né, dizendo almoço, lá do viveiro. Para mim, eu... Para mim, fazer um arranjo, né, com elas, porque eu estou precisando de planta de sol pleno para colocar no jardim. Então, eu fui e comprei essas cores aqui. Quer ver? Vou pegar e mostrar tudo juntinho para vocês. Olha, coisa mais linda do mundo, gente. Essa é rosinha, com branco. Essa é com miolinho branco, vermelhinha. Essa é só vermelho, um vermelho bem mais escuro. Essa daqui que está com poucas florzinhas, né, branco com roxinho. E essa daqui que é um laranjinha bem claro, né? Coisa mais linda, pessoal. E aí, também, eu não sei o nome, tá? Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, pessoal. Mas eu não sei o nome dessas, o moço já falou e eu esqueci. Só dessas aqui que eu sei, ó. Essas aqui são beijos, né? Eu já tenho lilás, tenho laranja escuro. Agora eu tenho rosinha mesclado. E tenho branquinho também, ó. Vamos ver, né, onde eu vou plantar, né? Eu amo, gente. Estou amando flores. Plantas que têm flores, sabe? Alegra demais o lugar. Deixa eu mostrar as outras ali para vocês. Pessoal, eu fui lá, né, procurando uma trepadeira para mim poder colocar aqui, né, nessa tela. Uma trepadeira que gosta do sol, né? E ele me indicou essa daqui, ó. É a lamanda. Porque a que eu tinha aqui, né, morreu. Essa aqui, gente, eu não conhecia. Aí, eu fui pesquisar na internet. Ela se chama lamanda. Ela dá umas flores na amarela. Ela enche de flor. Depois vocês pesquisem aí se vocês não conhecem. Vou deixar uma fotinha aqui também no canto. Gente, ela é perfeita. Linda demais da conta. E aí, também, vou plantar ela, né? E veio até com a mudinha aqui de uma outra planta. Que eu vi dela lá também, que deu uma florzinha. Vou tirar ela daqui, tadinha, né? E olha como ela já tá enorme, ó. Tá enorme. Aí, eu comprei essa lamanda, né? E comprei também essa trepadeira aqui também, que é a buganville, né? A primavera. Eu já tenho ali duas grandonas, né? E uma pequena. E agora, eu tenho mais essa. Espero, pessoal, que seja uma cor diferente. Zeno Mosque, isso aqui vai ser um roxo. Bem escuro, sabe? Então, bora ver, né? Se vai ser diferente das minhas. Tomara que seja, né? Porque lá não tinha nenhuma com... Com cor, assim, já pra dar pra ver a cor, sabe? E ela tá murchando as folhinhas. Eu tenho medo de morrer. Olha. Aí, esse aqui é um pé de limão. Já tem até alguns limãozinhos, ó. Vocês já viram desse limão aqui? Não sei o nome dele. Dizendo o Thiago que pode comer até a casca. Não sei se é verdade. Mas aí o Thiago comprou ele, né? Porque o Thiago é fanático por limão. Já plantou um ali. Bem ali. E aí, agora comprou esse. Olha, gente. Tão de limãozinho. Que gracinha. Mãe, eu posso pegar um pouquinho? Não, não. Pode não. Tá pequenininho ainda. Aí o moço falou que se quiser pode deixar até no vaso mesmo. Mas eu acho que a gente não vai plantar ele aqui. Porque o Thiago acho que vai levar ele lá pra chacra, sabe? Eu acho que a gente vai levar esse pézinho de limão lá pra chacra. Porque a gente tá construindo lá, né? Quem me acompanha aí no Instagram viu que eu postei lá. É o início da construçãozinha, né? A gente tá fazendo lá uma coisa bem simples, gente. Um cômodozinho lá pra gente ficar quando a gente for pra lá, pro rio, né? E aí a gente vai fazer um quintal lá também, né? Acho que vai dar pra plantar algumas frutas, né? Porque aqui no quintal aqui de grama não dá, né? Então acho que aquele pé de limão vai pra lá. Ah, e eu também ganhei muitas mudinhas, sabe? De um almoço que a gente foi na casa dela. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho que plantar tudinho hoje. Ó, gente, eu ganhei muito que fala vinca, né? Essa daqui, ó. Ela é vermelhinha, pequenininha. Tem essa rosa... Peraí que o sol tá batendo, tá dando pra ver. Pôs tudo na água aqui, pessoal. Tava esperando pra plantar com vocês. Essa rosa grandona. Essa outra aqui. Sabe? Esse aqui... Esse aqui eu não sei que cor, mas acho que é vermelha também. Essa rosinha, ó. Ah, e ganhei galhos de roseira vermelha. A coisa mais linda do mundo, pessoal. Tomara que pegue, né? Ela me deu muitos galhos, que é pra ver se pega pelo menos um, né? E tem várias outras plantinhas aqui, sabe? Aí eu vou plantar junto com vocês também. Fazer as mudinhas. Tem até sementes aqui, ó. De algumas plantas. Vocês viram como que a minha primavera tá, né? Olha que perfeição, gente. Ela é perfeita demais. Meu Deus. E aí, pessoal, eu tenho ela e tenho a outra ali, né? Mais pequena, que também já tá florindo. Tem que colocar mais bambu. E aí, tem uma pequenininha ali, que é lilás. Então, eu acho que eu vou plantar aquela outra bem ali assim. Essa banheira eu também acho que a gente vai levar pra chácara, viu? Então, eu vou tirar ela dali hoje e pôr lá atrás. E pôr a outra bem ali assim, pra poder juntar, né? As cores. Então, ai, gente, eu acho que eu tô falando demais, né? Mas deixa aqui que eu tenho que falar pra vocês. Essas, vou começar aqui pegando aquelas bacias ali com... Deixa eu tirar a mão que tá desfocando. Com rosa do deserto. E tirando dali que eu vou colocar em outro lugar. Porque ali elas não vão ficar mais, tá? O sol tão acabando com elas. Tchau, tchau, tchau. 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 Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O sol lá, ó, tava acabando com elas, tá vendo? Até as flores tentam sair, mas acabam abortando. Então, aqui pega sol, mas também pega sombra, entendeu? E lá é somente sol. Então, acho que aqui elas vão achar bem melhor, sabe? Esse vaso aqui tinha caído e quebrado, ó. Aí eu colei ele, mas ainda dá pra usar. Então, quando elas ficarem bonitas aqui, né, vai ficar legal, eu acho. Depois eu vejo se eu pinto esses toquinhos tudo de uma cor sol, o que é que eu faço. Ou se eu arrumo alguns todos iguaizinhos. Mas acho que elas vão ficar por aqui mesmo. Ó, essa aqui ainda não soltou a flor, ó. Acredito que seja branca, né? Essa daqui, ó, mesmo lá no sol, tadinha, ela floriu, ó. Eu sei que elas gostam de sol, pessoal, mas nem tanto, né? Porque senão elas ficam sem folha nenhuma. Cai tudo, amarela tudo. E as da minha tia lá, tá na sombra e pega sol também, sabe? Mas tá a coisa mais linda as dela. E essa daqui eu tenho que comprar um vasinho ainda pra pôr ela, né, igual esses. Ficou assim, ó. Aí agora aqui tem algumas suculentas aqui já. Eu vou plantar outras suculentas aqui. Porque estão nos vasinhos ali também e não tá dando certo. Então eu vou plantar aqui nos vasos delas. Eu sei que você disse seu amigo que não é ok. E me diga o que é errado e por que você nunca disse que você sentiu essa forma. Porque você tenta ficar forte e ficar forte e smile até eu olhar. Mas eu conheço você muito tempo. É difícil de ver ver seus olhos flores fade to gray. As você fade away. As você fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me... Eu sujei a área aqui, ó, aguando. Porque a terra delas tava sequinha. Aguei hoje cedo lá e já tava sequinha. De tanto que o sol lá tá muito quente, né? E olha, passei pra cá. Porque nas vasinhas que elas estavam, também não tava dando certo, sabe? Aí passei elas pra cá. Acho que vai ficar muito lindo, né? Quem tem planta, né, gente, entende que é assim. A gente tem que ir mudando elas até elas acharem um lugar que goste, né? E acho que aqui elas vão gostar. Aí passei essas aqui pra cá, né? Quando encher vai ficar bonito também. Essas que estavam no sol ficou bem... Bonita a cor, ó. Essa tava na sombra. Aí tem essas outras suculentas aqui também. Aí nessa daqui, ó. Eu pus essas aqui. Não sei o nome também. Mas vai encher, né? Demora, mas enche. Nessa eu não pus nenhuma. Porque a hora que eu comprar o vaso eu coloco. E aí nessa daqui eu também coloquei essas aqui, ó. Que estavam super feias lá no outro vasinho, sabe? Aí vai ficando bonitinhas depois, né? Tinha gente me perguntando onde tava a minha jiboia, né? Que ficava em cima da geladeira. Tá aqui, pessoal, ó. Ela começou a cair as folhas, amarelar todinha, sabe? Então eu tive que replantar ela. Então, gente, o meu carrinho aqui de 11 horas... Ele não tá soltando mais flor, sabe? Muito pouco. Ainda mais essas aqui, que são as mais bonitas. Ó, tá soltando um pouquinho demais e bem pequenininha. Então eu acho que eu vou ter que arrancar tudo, né? Mexer essa terra, colocar mais terra e plantar de novo. Mas eu acho que eu não vou plantar 11 horas. Vou plantar aquelas florzinhas que eu comprei aqui. Pessoal, coloquei mais terra, ó. Mexi tudinho. E aí, então, a terra é bem soltinha, ó. Tem palha de arroz, de casca de arroz no meio, né? Agora eu vou plantar, né? As novas plantinhas. Acho que elas vão gostar daqui. Mas eu acho que elas ficam até aqui. Pessoal, plantei, ó, no carrinho. Aí agora é só esperar elas crescerem, né, encher o carrinho. Fé em Deus, vai dar tudo certo, né? E essas aqui eu não vou jogar fora não, gente, vou aproveitar, tá? Agora, pessoal, vou plantar essas vincas aqui pertinho aqui, sabe? Ali tem duas que eu já plantei e pegou. E agora eu vou plantar essas aqui também, formando uma carreirinha. E agora eu vou plantar essas vincas aqui, sabe? Então, pessoal, plantei aqui, ó, fez o trieirinho, tá vendo? E aí meus planos aqui, elas topem aqui, né, e enche de flores. E depois eu vou arrumar mais cores pra colocar pra ali também. Vamos ver, né, se vão pegar, porque eu já plantei muita gente. Só pegou essa e essa. Agora vamos ver, né, se essas aqui vão pegar. Olha aqui a cor das minhas unhas. Manu tá aqui. Olha lá, pessoal, tô fazendo comidinha pra mim, tá com coelho. Já tá tarde, ó. Meu cavocó quebrou, gente. Que velhinho, tadinho. Agora eu não sei como que eu vou furar pra poder plantar lá, né, aquela ali, porque tem que furar fundo. Vou ter que arrumar outro cavocó e plantar amanhã cedo. Então tá aqui, né, ó, a bagunça. Agora eu vou limpar aquele cantinho ali, que eu tenho planos pra ele também. Tchau. 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 We were on the run, rockin' round the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down, the only thing I'll do, is lay here next to you We need to slow down, embrace the love we've grown, for you and I, we're safe and so, can we just slow down So can we just slow down, the other day, I don't want to say, you say you need a change, the feel that you need it It's so right, losing track of time, fighting things tonight, the love that we need it Bom dia, gente, já tô aqui, ó, suando, né, dia seguinte aqui E já pelejei aqui bastante, como vocês viram aí, né, minhas unhas já tá cheias de terra de novo, gente, ainda bem que tá pequena Senão ia quebrar tudo Eu já comprei luva pra mim poder mexer com terra assim, sabe, mas eu não tenho paciência Então eu acabo usando a mão mesmo sem luva Então, gente, plantei aqui, né, as mudinhas que eu comprei Agora eu vou aguar, né, as plantas aqui Tá bem cedo ainda, gente, mas o sol já tá forte, viu Agora eu vou pegar a mangueira aqui e vou começar a aguar Pra depois fazer a limpeza aqui, né, porque tem muita coisa pra tirar Nesses tronquinhos aqui, gente, eu plantei os beijos, né, tem beijos de várias cores Então, vamos ver se eles vão dar certo aqui Não sei se eu vou deixar o tronquinho aqui também, tá Mas por enquanto eu pus aqui Vamos ver, porque na mesma hora que eu gosto de um lugar, eu não gosto Aí eu vou e tiro Aí aqui eu plantei, né, a primavera A gente agua bastante, porque ele tava bem, bem seco Aqui tá minha outra primavera, né, ó Tem que aguar também nessa época Aí no pé daquela lá, eu também quero fazer assim com pedra Pra juntar a terra, né, pôr esterco Aí como vocês viram, né, plantei os outros beijinhos aqui nesse outro toco Vamos ver se vai dar certo, né Beijo não gosto de muita água, mas como é a primeira vez que eu tô aguando A terra tava seca Aí eu tô botando muita água Depois eu vou dar uma limpeza aqui, ó Aqui eu tinha plantado algumas unhas de gato Muda de unha de gato, mas não pegou E eu já coloquei as minhas Rosas do deserto aqui, gente Ó, eu já troquei de lugar de novo Não gostei lá Agora eu vou deixar aqui Aqui eu gostei Aqui eu vou deixar aqui Eu enchi de 11 horas, ó Tem 11 horas de várias cores aqui Aí depois eu vou vir com esterco, né E jogar aqui em cima Vamos ver se vai dar certo elas aqui também, né Vamos ver se vai dar certo elas aqui também, né Vamos ver se vai dar certo elas aqui também, né Gente, pronto! Prontinho, ó Limpei aqui a grama Podar ou não podei, gente Porque nessa época ela quase não cresce E se a gente ficar podando muito, ela fica seca Então eu botei ali a águinha agora pra aguar, né Aí eu vou mudando a mangueira de lugar Ficou assim, ó Trepadeira ali, ó E aí eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento dela, tá, pessoal? Nos próximos vídeos Aquela lá Vermelhinha ali também Pezinho de limão Por enquanto eu pus ali E é isso, gente As florzinhas aqui também A hora que pegar vai ficar bem bonitinho, né Do carrinho também Depois eu vou mostrar pra vocês Coloquei essa aqui Não sei se ela vai gostar Porque ela gosta de sombra, né E é isso, gente Por enquanto eu deixei assim mesmo Não sei onde eu vou colocar depois Deixo aqui mesmo E ficou assim, ó Bem limpinho Astelei tudinho Depois eu vou arrumar aquela baguncinha ali Ó E agora, gente Eu vou limpar a área, né Porque, ó De tanta gente pisar lá Pisar aqui, né Sujou tudo Então, pessoal Como eu tava dizendo, né Agora eu vou limpar aqui a área Cuidar da casa, né E... Ai, já tô cansada já, gente No vídeo aí parece que é rápido, né Mas é cansativo E aí eu deixei as mudinhas de roseira Pra poder plantar de tardezinha Porque agora o sol tá muito quente já, tá? Então é isso, gente Gente, eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar o vídeo aí, né Me acompanhar cuidando aqui do jardim, né Porque não é fácil Só quem tem jardim sabe, né Mas é muito bom Eu amo Então, toda... Toda mudança que eu for fazendo aqui Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? O jardim ainda não tá de jeito nenhum Do jeito que eu quero Ainda vai ficar bonito, né Fé em Deus E é isso, gente Um beijo no coração Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau A mão suja Tchau 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 Tchau